Botas em segundo. Hamilton em primeiro, Botas em segundo. Só falta o Vettel e o Ricardo, né? O tempo acabou. Vettel vem melhorando, olha lá. Primeiro e segundo, setores verdes. Vamos ver quanto ele vai melhorar. Vamos ver a passagem do Vettel, terceiro, Lewis Hamilton, mais uma pole position. Lewis Hamilton, pole position número 74 na carreira. E uma inversão total, né? Os carros da Mercedes usando melhor os pneus super macios, resultado espetacular para uma equipe que até agora não conseguiu extrair o melhor desempenho, ou até agora não tinha conseguido extrair o melhor desempenho dos modelos mais macios, mais aderentes. Essa tinha sido até agora uma prerrogativa da Ferrari, que fez seus melhores tempos com os pneus macios. Quer dizer, o que era Ferrari virou Mercedes, o que era Mercedes virou Ferrari, e o Sérgio Maurício ganhou a aposta. Ganhei a aposta, finalmente. Hamilton, pole número 74 na carreira. Sérgio, outra coisa bastante interessante é que o Verstappen e o Ricardo, o Verstappen se classificou usando o super macio e o Ricardo o macio. A diferença entre os dois foi de apenas dois milésimos de segundo. Empate técnico. E olha, Sérgio, muito legal a gente ver ali os três primeiros separados apenas por um décimo de segundo. Treze centésimos de segundo estão Hamilton, Bottas e Vettel. E os dois primeiros separados por quarenta milésimos. Agora, legal mesmo, é Alonso em oitavo, Sainz em nono no grande prêmio da Espanha. E o Magnussen em sétimo, se firmando dia a dia como principal piloto da raça. Aquele botãozinho mágico da Ferrari hoje não foi, né? Olha, Sérgio, isso é uma coisa realmente difícil de se entender, né? Primeiro, a Ferrari se mostrando, desde o começo do ano, com um pouquinho mais de potência. Aí você vem para um circuito em que a potência é importante, mas a aerodinâmica também é muito importante. E o equilíbrio mecânico, principalmente no terceiro setor, é super, hiper importante. O que você vê é, atualmente, o menos forte dos dois motores principais se impor com o primeiro e segundo lugar. E o carro que tem melhor aerodinâmica, Verstappen e Ricciardo, continuar em terceiro é normal. Agora, é um terceiro que não dá muita esperança nem mesmo para a corrida. O Raikkonen, o Verstappen e o Ricciardo a mais de seis décimos do tempo dos pilotos da primeira fila. Confirmamos a pole position de Lewis Hamilton, em segundo lugar, Bottas, em terceiro, Vettel, em quarto, Raikkonen. Depois, Verstappen e Ricciardo. Temos a primeira fila Mercedes, a segunda fila Ferrari, a terceira fila Red Bull, depois Magnussen. Na sétima posição, Alonso em oitavo, Sainz em nono, Grosjean o décimo. Os dez primeiros, o David Valsec vai ser o cara que vai entrevistar aí no pódio. E o Vettel não foi para a pista. Na pista, está aí o Valsec. Bom, Hamilton, que volta maravilhosa, que atmosfera maravilhosa. Bom, é sempre bom aqui em Barcelona, muitos torcedores ingleses, espanhóis, dando um apoio para mim. Eu agradeço a todos que estão na pista. Foi muito próximo os tempos na classificação e é isso que eu precisava. Bom, o recorde do circuito é seu. Como é que foi? Olha, eu tentei ser melhor em todos os setores, eu fui mais rápido no segundo setor, mas fiquei muito feliz. Bom, Valter, primeira fila para você, parabéns. Como é que foi a classificação? Quase você fez a pole position. É, foi muito próximo esse final de semana, foi próximo o final de semana inteiro, hoje também. Eu tinha uma única chance na última volta, fiz uma volta boa. É, foi uma pena que eu perdi a pole por quatro centésimos, mas a corrida é amanhã e foi muito bom para a equipe essa primeira fila. Você está certo, a corrida é o que vale, e amanhã? Bom, a gente vai correr forte, vai tentar fazer uma dobradinha amanhã. O que você está olhando, Hamilton, Lewis, o que você está procurando? Bom, aqui é a Mercedes 1 e 2, parabéns. Agora estou procurando o Sebastian Vettel. Sebastian, parabéns. Como é que foi a sua classificação? Você estava muito bem, na última volta você melhorou um pouco, mas faltou um pouquinho. O que aconteceu? Bom, eu fiquei satisfeito com a volta. A primeira tentativa no Q3, eu errei um pouco na curva 1. A última volta que eu tentei, eu acho que fui bem. Eu errei no finalzinho. Eu olhei ali na torre, no placar de tempos, e vi que meu nome não estava em primeiro. Não fiquei completamente feliz, mas a gente esperava que o Mercedes fosse estar muito forte hoje mesmo. E eu acho que a minha corrida vai ser muito interessante. Bom, amanhã, na grande premia da Espanha, o que vai acontecer? O que esperar? Bom, estou muito otimista sobre amanhã. Estou feliz com a torcida aqui na pista e vamos ver o que acontece amanhã. Muito bem, portanto, o Hamilton em primeiro, Bottas em segundo. Aquela olhadinha clássica ali do Hamilton. Foi lá dar uma olhadinha no carro do Kim, aproveita e dar uma olhadinha também na Red Bull. O carro do Verstappen que está ali em primeiro plano. E agora eles vão para a pesagem que faz parte do protocolo. Vamos então para o resultado final. Poli Position, número 74 de Lewis Hamilton. Recorde absoluto, Volter e Bottas em segundo. Sebastián Vettel em terceiro. E depois os demais, Raikkon e Verstappen, Ricardo Magnucci, Alonso Sainz e Grosjean. Os dez primeiros, Vandor, Gasly, Ocon, Leclerc, Pérez, Huckenberg e Eriksson. Tem alguma coisa de troca de motor, troca de câmbio, alguma penalização. Esse é o grid largada para a prova de amanhã, Lito Cavalcante. É um grid que, de fato, surpreende. Aonde se imaginava mais um dia de domínio da Ferrari, o que se viu foi o contrário disso. Foi uma Mercedes inalcançável. O Lewis Hamilton com atuação perfeita. Valtteri Bottas apenas 40 milésimos dele. E os pneus que normalmente a Ferrari trata melhor foram uma grande surpresa. A Ferrari conseguiu fazer seus melhores tempos com os pneus macios, não com os super macios. Sofrendo o drama que era uma exclusividade da Mercedes até essa etapa do campeonato. Como você vê, é um campeonato, Sérgio, absolutamente imprevisível. Max. Olha, eu acho que fica muito claro o poder de reação. A maneira com que a equipe Mercedes conseguiu lidar com o começo de temporada difícil. Como eu falei no começo da transmissão. Eles estavam acostumados a sempre estarem ali nos últimos anos. Brigando pela primeira e segunda colocação. E realmente demonstra o quanto essa equipe tem um poder de reação. E já nessa quinta etapa do campeonato, uma etapa extremamente importante. Porque os pacotes aerodinâmicos de todas as equipes vão se manter por algumas etapas. E no momento a Mercedes parece ser, estar de volta, melhor dizendo, a ser o carro a ser batido nesse momento. O Vettel foi ali cumprimentar o Bottas. Ainda estão ali naquela sala de pesagem, na sala da FIA. A única coisa que se confirma aí dessa classificação, Sérgio, é que realmente o grande prêmio de Barcelona, onde todas as equipes trazem novos pacotes aerodinâmicos, é um embaralhador de cartas na Fórmula 1. Impressionante, né? E ainda pode ficar mais embaralhado se chover amanhã. A previsão é de chuva. E olha, Sérgio, muito legal essa imagem também ali, os dois pilotos de equipes diferentes conversando. A gente vê ali uma atmosfera leve entre todos eles. O Vettel gostaria de ter feito a pole, como o Bottas também gostaria, mas todo mundo ali reconhece que eles estão disputando entre os melhores pilotos do mundo. Então ali não tem nenhum demérito por parte de ninguém. E o Carlos Sainz, Sr. ali, o pai do Carlos Sainz Jr., está ali também batendo um papo ali com o Vettel. Uma lenda do automobilismo, ou melhor, do Rally. Do Rally, super campeão mundial de Rally. Deu seus primeiros passos em pista, na Fórmula 4 inglesa. Daí migrou para o Rally e não dá para dizer que ele fez errado, né? Agora a foto dos três primeiros do grid. Aquela foto clássica. Vettel bem sorridente. Hamilton com sua segunda pole do ano, o que parece até estranho, já que é a quinta etapa do campeonato. Primeiro foi na Austrália e agora, na Espanha, a pole 74 da carreira, Lito. Exatamente. Quando se esperava mais um domínio da Ferrari, a Mercedes surpreendeu, reagiu super bem. E parece ter um carro, pelo menos em termos de velocidade, uma volta bem superior ao resto do pelotão. Vamos ver amanhã. Muito bem, portanto, daqui a pouquinho nós teremos a partir de 11h30. O Hamilton sempre aproveita para fazer ali uma foto, para fazer um selfie. Às 11h30 nós teremos a Fórmula 2. Agora esse pneuzinho que é dado, também oferecido. Agora o Carlos Sensa é quem está como representante da Pirelli ali, o pneu da pole position. Amanhã, portanto, a partir de 1h da tarde, teremos a prova em horário alternativo. Às 10h da manhã, a Globo transmite com o Galvão Bonho, o Reginaldo Lima, o Luciano Burti e o Guilherme Pereira. Agradecer o Guilherme Pereira, o Max Wilson e também o Lito Cavalcante. Pole position número 74 de Lewis Hamilton. Essa foi mais uma e foi no capricho. Amanhã a gente se vê a partir de 1h da tarde aqui no Sport TV. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre, valeu demais a sua companhia. Tem muita corrida pela frente ainda, nesse final de semana, aqui no Sport TV.